Você Eu só sei que até o criado mudo No seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa Nos cabides, nas ravelas e na cama bagunçada E no box do banheiro sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa Nos cabides, nas ravelas e na cama bagunçada E o seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala, 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 mala Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que o som, o som bate, bate e volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto Tem certeza que você levou tudo, tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudo Do seu livro preferido sente falta É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada E no box do banheiro sempre que o vidro embaça Tem seu nome, um coração e uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas e na cama bagunçada O seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mala, mala, mala Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui